Tá no ar, tá no ar sim Farido, tá no ar, mas não é o tá no ar Farido, tá no ar Farido, é na quarta-feira, aliás vamos ter, obrigado Gabriel, o Gabriel me dizendo tá no ar pai, isso é, o pai sabe, isso é um teste pra ver se tá todo mundo atento, pra ver se tá todo mundo atento, obrigado passarinho por aumentar o volume, pra ver se tá todo mundo atento, então tá todo mundo atento. Reverência, 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 começar um dia onde o Grêmio é líder absoluto do Campeonato Gaúcho, né, onde eu tive que ouvir algumas asneiras hoje, na sala de redação, tem um comentarista lá, se chegar a 20 superchat, 20 superchat, eu vou dar o nome do comentarista, que votou, basicamente no time do Caxias, e votou no técnico do Caxias como o melhor do primeiro turno, ora bolas cara pálida, o time do primeiro turno é 98% o time do Grêmio, com o técnico Painato, Deusnato, Mitonato, tão de brincadeira, que seleção fajuta é essa, seleção fajuta da Federação Gaúcha de Futebol, seleção fajuta, onde se vota a Bangu, é, tô irritado sim, tô irritado por ter ouvido asneira, tenho pavor de ouvir asneira, isso não é jornalismo, bota logo a camisa do Internacional, porque tu é da IVE, e eu vou dar o nome, se tiver 20 superchat aqui, se tiver 20 superchat, eu vou dar o nome, eu vou dar o nome, porque é uma vergonha, a seleção do primeiro turno, ela é basicamente o time do Grêmio, e o técnico é Orcon Gur, tem que ser por unanimidade, Renato, Painato, Deusnato, Mitonato, tão de brincadeira, pra cima do Farido, pra cima de um anão, pra cima de um anão, vou dizer hoje, que dia é hoje, 13, que numerozinho, 13, de março, 23, seleção fajuta, seleção fajuta, seleção fajuta, três vezes, seleção fajuta, que não tem a maioria absoluta do Grêmio, futebol porto-alegrense, que não tem Painato, Deusnato, como técnico, o Grêmio tá 9, 8, 7, sei o quantos pontos, anos luz na frente do time do mano, que garganteou, 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 porque nós temos o melhor padrão de jogo, tem nada, velho, tem nada, ô militar, isso me enche o saco, haja saco pra isso, fazer só uma pausa aqui, pra dizer que o Gimo é qualidade, me dá Gimo aí, passarinho, tomar Gimo, Gimo é qualidade comprovada, vou tomar Gimo.